Abri o slide aqui, peraí. Deixa eu compartilhar a tela primeiro. O slide está aberto. Aham. Está aberto. Foi, agora vai. Se falhar a voz, alguma coisa assim, vocês também me avisem para eu repetir o trecho perdido, tá? Então, a gente vai tratar hoje sobre a... Dizia aí o que é aritmética? Aí. A gente vai tratar hoje sobre a cosmologia. O que que vem a ser a cosmologia? A cosmologia é uma área da astronomia que vai estudar a origem, a estrutura e a evolução do universo. Então, vamos destrinchar aqui. A gente vai falar sobre a origem do universo, ou seja, como tudo o que existe no universo começou. A sua estrutura, ou seja, descrever como é que ele funciona, né? Como é que ele é. E a evolução do universo. Como ele foi se transformando desde a sua origem e como ele foi se desenvolvendo, como é que ele vai ter um fim. Então, eu costumo brincar que a cosmologia é a mais ambiciosa das ciências. Porque ela quer estudar como é que tudo o que existe no universo é tudo o que existe. Como tudo o que existe começou, como tudo o que existe é, e como tudo o que existe vai terminar. Ou seja, é a teoria que estuda tudo sobre tudo. Bom, além de ser a mais ambiciosa das ciências, o que só aí já colocaria ela em grande dificuldade, né? Já colocaria ela com uma amplitude muito grande de objetos a serem estudados. A gente tem muitas outras dificuldades para o estudo da cosmologia. Por quê? Para começo de conversa, uma grande dificuldade que a gente tem, não só com a cosmologia, mas com outras ciências, é que a gente não consegue se separar do nosso objeto de estudo. Isso acontece nas ciências humanas também, né? Mas por outros motivos. Como é que eu vou destacar o ser humano do universo para poder fazer uma observação exterior ao universo? Que é o que a gente habitualmente faz em ciências naturais. A gente está acostumado que nas ciências naturais nós não fazemos parte do objeto de estudo, então nós somos seres destacados desse objeto, então a gente tem uma observação imparcial desse objeto de estudo. Isso não acontece na cosmologia. Não tem como a gente sair do universo e tentá-lo, observá-lo externamente. Uma outra questão importante que coloca problemas para a gente no estudo da cosmologia é que é muito difícil a gente fazer uma cosmologia estritamente científica. Sem, em algum momento, apelar para algum princípio filosófico ou até mesmo algum princípio religioso. Porque você está lidando com questões acerca da origem das coisas e do fim das coisas. E a gente não sabe muito bem o que aconteceu antes do início, o que existia antes do início e o que vai existir depois do fim do universo. É muito difícil a gente fazer isso sem ter alguma elucubração filosófica ou mesmo religiosa em cima disso. Então, a cosmologia é uma área bem limítrofe entre a metafísica, a ciência e a religião. Muita gente vai se perguntar se é realmente relevante a gente estudar isso. Porque ninguém estava ali no começo do universo para descrever como é que era. Então, não tem como a gente checar as nossas descobertas. E também ninguém vai estar ali no fim do universo para realmente conferir se ele vai terminar dessa forma. Mas, de onde que a gente tira essa nossa busca pela estrutura do universo, pela sua origem, pelo seu fim? Vai ser justamente nas implicações filosóficas que essas descobertas nos trazem. Um grande exemplo. A cosmologia vai ser capaz de nos dizer se o tempo é cíclico ou se ele é linear. A gente tem muito dessa preocupação na nossa vida a respeito da natureza do tempo. A gente observa algumas coisas na nossa vida que parecem que são cíclicas. A gente observar principalmente os eventos naturais. Então, você observa todo ano tem primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Isso vai sempre se repetindo. Então, a gente observa que na natureza, grosso modo, o tempo opera de forma cíclica. Ou seja, ele vai sempre se repetindo. Por que a gente tem essa impressão? Porque as estações do ano são derivadas do movimento de translação da Terra, que é cíclico. Agora, nem sempre as coisas que acontecem na natureza são efetivamente cíclicas. Existem eventos lineares também. Ou seja, coisas que aconteceram no passado que não vão se repetir no futuro. Houve uma época em que a gente tinha dinossauros na Terra. Hoje a gente não tem mais. Então, as formas de vida não são constantes no nosso planeta. Bom, você pode aplicar esse raciocínio também para a sua vida. Os eventos da sua vida são cíclicos ou são lineares? Ou seja, as coisas que vão acontecendo na sua vida vão sempre se repetindo e você não consegue sair desse looping ou você vai evoluindo? Ou seja, a cada dia, a cada mês, a cada ano que passa, você vai se tornando uma pessoa diferente. Vai depender muito da pessoa. Como é que você vai conseguir responder isso? E pior, se a gente tiver uma noção de tempo linear, ou seja, aquilo que aconteceu no passado não vai se repetir no futuro. Tem uma questão bem importante para o ser humano sobre a possibilidade da reparação dos nossos erros. Ou seja, se o tempo for linear, isso significa que aqueles erros que eu cometi no passado, eu não terei uma chance de repará-los no futuro porque aquele tempo não vai voltar. A gente faz muito isso, alguma coisa que aconteceu, um período da nossa vida que a gente está sempre querendo voltar para aquele período. Ah, eu queria voltar para a época em que minha mãe era viva. Ah, eu queria voltar para a minha infância. Essas coisas não voltam. Esse período da nossa vida, ele é linear. A gente vai ser criança somente uma vez. A gente vai ter nossos pais vivos somente por um período. eles não vão voltar. Algumas religiões vão dizer que sim, que a gente volta através de uma alma só num outro corpo que a doutrina da reencarnação. Então, essas religiões, elas vão tratar o tempo como algo cíclico. Ou seja, você tem a possibilidade de numa vida futura você reparar os seus erros. É para isso que serve a reencarnação. Mas e para as doutrinas religiosas que não pregam essa reencarnação? Ou seja, a gente tem uma vida que não vai se repetir. Percebe? Então, o conforto que essa noção traz para a nossa mente, para a nossa alma é se aquela vida maravilhosa que a gente teve vai voltar algum dia ou se aquela vida horrorosa que a gente teve a gente deseja que não volte. Percebe? Então, a gente tem essa questão muito importante para nós. Se o templo se o templo o tempo ele vai ter essa repetição vai ser cíclico ou se ele vai ser linear. A gente tem muita dificuldade muitos problemas psicológicos até a gente pode pensar a gente querendo que o passado volte. Será que o passado volta? Será que a gente vive num universo em que o passado volta? E se voltar esse passado ele vai voltar com as mesmas condições que existe agora? Ou seja, a gente vai passar por uma pandemia de covid de novo? A gente vai passar pela segunda guerra mundial de novo? Ou se os eventos nesse novo universo que se for se repetindo vão acontecer de outra forma? Isso tem muita relação com como são as leis da física também. se as leis da física forem completamente exatas completamente determinísticas se surgir um novo universo vai acontecer exatamente do mesmo jeito que aconteceu esse universo. A gente vai ter várias vezes a segunda guerra mundial. Ou não. Se as leis da física não são determinísticas assim a gente teria um universo completamente diferente no futuro. Percebe? Então a gente vai ter ou não vai ter essa possibilidade de reviver o passado. Isso é um grande sonho. É reviver o passado e não morrer. Seriam os grandes sonhos da humanidade. Então a cosmologia vai conseguir ou pelo menos tentar responder esse tipo de questão. A gente tem vários tipos de cosmologias que eu vou colocar aqui como representações cosmológicas existem várias formas da gente encarar essa questão sobre qual é a estrutura do universo qual é a sua ordenação. Uma primeira delas que a gente pode citar seriam os mitos cosmogônicos e as religiões que a sociedade sustenta. Então as religiões elas também fazem isso elas também explicam a origem a estrutura e o futuro do universo ou seja de tudo o que existe e cada sociedade vai ter a sua religião vai ter a sua explicação acerca de como aconteceu o surgimento do universo e como ele vai ele vai terminar. Podemos citar também as experiências e imaginações individuais. Você já deve ter passado por algum dia em que nada deu certo sabe aquele dia que você fala eu não devia ter saído de casa hoje como diz a minha mãe eu pisei num rastro de corno hoje tudo deu errado e aí você começa a pensar não, não é possível cara, tem uma nuvenzinha em cima da minha cabeça se encapitando todas as energias negativas do universo tudo conspirando contra mim é a única explicação que eu consigo pensar pra tá dando tudo errado desse jeito quem nunca passou por um dia desses então sim a gente pode considerar isso como uma cosmologia você achar que o universo todo tem uma ordenação em função de você não deixa de ser uma ordenação do universo podemos citar as especulações metafísicas que a gente vai encontrar bastante na filosofia da Grécia Antiga vai ser uma religião mais laicizada assim podemos dizer a gente faz esse tipo de afirmação sempre as coisas na natureza todas tendem ao equilíbrio mas em que você diz isso você já examinou tudo que existe na natureza como você pode afirmar que tudo que existe na natureza tende ao equilíbrio então ainda fica no terreno da especulação isso mas você está tentando formular alguma ordem a respeito de tudo de tudo o que existe no universo não deixa de ser uma cosmologia e por fim a gente pode citar as chamadas sistematizações científicas a cosmologia científica propriamente dita que é o que vai ser o objeto de estudo da aula de hoje ou seja a gente entender como é que as leis da física tentam explicar o funcionamento do universo onde que nós nos inserimos e quais são as dificuldades nossas enquanto seres humanos para estudar a cosmologia nós estamos no planeta terra então é a partir dele que nós estamos observando como a gente já tinha dito nós não conseguimos sair do universo para poder fazer uma observação externa e um outro problema também que não vai ser restrito da cosmologia em várias outras ciências a gente vai observar esse problema também é que a gente utiliza o nosso corpo e os nossos sentidos para explorar o mundo é o nosso corpo a nossa mente os nossos sentidos para conseguir obter conhecimento do mundo e o nosso corpo os nossos sentidos eles são limitados tem limitações muito importantes na compreensão de coisas tão grandiosas como a estrutura do universo em relação ao nosso tamanho a gente tem o nosso tamanho médio e não tem como a gente ser nem muito maior do que nós somos nem muito menores se a gente fosse bem pequenininho a gente conseguiria entender o que se passa dentro do átomo se a gente fosse muito maior a gente conseguiria compreender como é que funcionam as supergravidades não dá já acho que eu ouvi dizer o negócio assim é que o limite mínimo que um ser humano adulto pode ter de altura é 50 centímetros e o máximo é 2 metros e 70 um negócio assim é menos do que isso ou mais do que isso o nosso corpo colapsa né então esse é o nosso tamanho esse é o nosso local de experiências os nossos sentidos mesma coisa eles são adequados para as nossas necessidades vitais mas são completamente inadequados até para o mundo micro e para o mundo macro você não enxerga as bactérias você enxerga os objetos que estão aí ao seu redor mas você não enxerga as bactérias a gente enxerga coisas que são muito imediatamente necessárias a nossa a nossa sobrevivência tá então a gente vai ter muita dificuldade em entender o mundo subatômico por conta disso a gente não consegue não consegue ver né nem diretamente nem às vezes nem diretamente o que que se passa ali dentro né o que a gente sente o que a gente elabora em cima dos nossos sentidos é a nossa versão né do conhecimento a gente não tem como garantir que isso efetivamente é assim nós tínhamos dito né a gente não vê as estrelas verdes a gente vê as estrelas como brancas né por causa de um defeito defeito não né uma característica do olho humano então a gente não consegue enxergar né essa coloração verde das das estrelas então a gente vai dizer ah não existe estrela verde não é que não existe é a gente que não enxerga ah mas de qualquer forma a gente faz a ciência com base naquilo que nós obtemos de informação do mundo baseado nos nossos sentidos e por último a própria duração da nossa da nossa vida né a gente pode ter uma vida que dura desde alguns minutos como pouco mais de um século acho que não se conhece nenhuma pessoa que tenha vivido mais do que 125 anos as pessoas mais velhas que eu vejo por aí elas é 120 121 elas morrendo acho que 125 eu acho que eu nunca nunca vi ninguém então tipo como que a gente vai tentar entender né essa escala de vida de bilhões né ou mesmo de milhares de anos se eu falasse pra uma sequoia né tem umas árvores ali nos Estados Unidos que elas vivem 5 mil anos né tipo quando o Cabral chegou aqui elas já estavam velhas né ela vai olhar e falar é interessante a gente pensar nessa questão assim tipo tem eventos na nossa vida que parece que são tão marcantes né são tão curtos mas são tão marcantes se fosse pra uma árvore dessa ela ia virar e falar cara você tem noção de quanta coisa eu já vi nessa vida você tem noção de quantas vezes eu já vi essa novela sabe de gente reclamando por causa disso para isso é passageiro deixa pra lá né essas árvores vão ser bem paz e amor assim né porque elas tem uma vida mais mais cumprida do que a nossa né então a gente não tem essa relevância toda pra uma bactéria que vive 20 minutos um tapa que eu der na mesa né que pra mim não significa absolutamente nada mas pra ela pode significar a extinção de uma espécie inteira certo então esse é o nosso problema aí de tentar ter essa ambição de conhecer esse objeto tão tão vasto que é a origem e estrutura do universo bom agora pensando então na cosmologia científica né nós vamos nos ater aqui na nossa aula sobre a cosmologia científica nós fomos vendo ao longo do semestre sobre toda a organização da matéria então as menores partículas subatômicas que nós conhecemos são os quarks os quarks se agrupam para formar os prótons e nêutrons os prótons e nêutrons se agrupam para formar os átomos os átomos se agrupam para formar planetas e estrelas os planetas e estrelas se agrupam para formar sistemas solares os sistemas solares se agrupam para formar aglomerados de estrelas os aglomerados de estrelas se aglomeram para formar galáxias as galáxias se agrupam para formar aglomerados de galáxias os aglomerados de galáxias se agrupam para formar super aglomerados de galáxias os super aglomerados de galáxias se agrupam para formar muralhas de galáxias as muralhas de galáxias se agrupam para formar complexos de super aglomerados de galáxias e até onde a gente conseguiria formar novas estruturas no universo com base em agrupamentos de entidades pré-existentes, até onde a gente conseguiria ir com todo esse agrupamento. Como a gente finalizou na aula passada, ao que parece, por enquanto, no nosso conhecimento, as maiores estruturas que existem no universo não ultrapassam a medida de 300 megaparsecs, um parsec é 3,26 anos-luz, então você pode arredondar essa medida para aproximadamente 1 bilhão de anos-luz. Ou seja, quando você está observando o universo a uma escala de mais de 1 bilhão de anos-luz, você já não consegue mais perceber diferenças na sua estrutura. Como a gente tinha falado em sala, se você observa uma árvore que está ali no seu quintal, você consegue ver individualmente os galhos, algumas folhas, você consegue captar, inclusive. Mas se você for olhar o morro que está ali distante, você já não consegue mais identificar as folhas, você não consegue mais identificar sequer as árvores, você só vê todo um tapetão verde, você não vê mais essas entidades individualmente. Então a mesma coisa aqui, quando você observa o universo em uma escala acima de 1 bilhão de anos-luz, não importa para onde você olhe, você vai ter aproximadamente as mesmas aparências, a mesma quantidade e a mesma distribuição de matéria e objetos por todo o universo. Então se eu olhar para cima, eu vou ver um tanto de buracos negros, eu vou ver um tanto de galáxias, eu vou ver um tanto de quásares, eu vou ver um tanto de estrelas cefeidas, eu vou ver um tanto de regiões mais vazias. Tá, se eu olhar para baixo, eu vou ver mais ou menos o mesmo tanto de buracos negros, o mesmo tanto de estrelas cefeidas, o mesmo tanto de galáxias, para qualquer ponto que eu observe do universo. Perfeito? Eu vou olhar nessa escala de acima de 1 bilhão de anos-luz. O que que isso vai significar? Vamos lá, eu tô aqui na Terra, eu vou olhar para cima, para baixo, para os lados, né, nessa escala de 1 bilhão de anos-luz, eu vou estar vendo aproximadamente as mesmas coisas. Se eu andar, pego uma nave espacial, eu vou andar 1 bilhão de anos-luz de distância e vou olhar para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, né, eu vou estar vendo aproximadamente as mesmas coisas, ou seja, eu vou estar vendo mais universo ainda lá para frente. Vou até onde a minha vista alcança, vou chegar lá e eu vou estar olhando para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, vou estar vendo aproximadamente as mesmas coisas. Continuo a viagem, né, vou chegando mais lá na frente e vou olhar para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, vou estar vendo aproximadamente as mesmas coisas. Não é os mesmos objetos, ou seja, você não vai ver várias vias lácteas por aí, né, não é isso. Você vai ver várias galáxias, né, espalhadas pelo universo, sempre mais ou menos na mesma quantidade para qualquer direção que você for olhar. Então, não importa o quanto eu viajo, eu vou estar sempre conseguindo observar a mesma paisagem, o mesmo jeitão da distribuição dos objetos. Ora, se é assim, até onde eu posso viajar para encontrar algo de diferente no universo? Não posso, né, porque para onde quer que eu vá, eu vou estar sempre observando as mesmas quantidades, as mesmas coisas, né, os mesmos objetos e as mesmas quantidades desses objetos. Isso vai nos levar a concluir, né, que não tem um ponto de vista no universo que seja privilegiado. A gente olha e fala, ah, mas eu estou aqui na Terra, então eu estou em uma posição ruim para observar o espaço. Então pode até estar em uma posição ruim para você observar a Via Láctea, né, porque você não vai conseguir sair dela para conseguir observar. Mas, tipo, quando a gente está falando do universo como um todo, né, tanto faz. Você está aqui na Terra, você está a 15 bilhões de anos-luz daqui, você vai estar vendo os mesmos tipos de objetos. É daqui a 15 bilhões de anos-luz daqui, não tem nada muito diferente do que você está vendo aqui na Terra. Percebe? Então quando você está falando de observação do universo em grande escala, não existe nenhum ponto de vista privilegiado, né, não existe um local privilegiado para observação. Então podemos ficar tranquilos que aqui na Terra a gente consegue fazer observação do universo em grande escala como qualquer outro ET faria. Então se qualquer ponto do universo é um local privilegiado para observação, já que todos eles se equivalem, onde é que fica o centro do universo? Já aqui, nós, né, nenhum deles é uma posição privilegiada. Se nenhum deles é uma posição privilegiada, a gente não pode dizer que existe centro no universo. Porque a gente imagina, né, o centro de um lugar seria, né, você estando no alto desse lugar ali no centro, seria a posição mais privilegiada para você fazer essa observação. Então, não, não, não existe nenhum ponto privilegiado no universo para se fazer uma observação. Então não existe centro, né, e também não existe extremidade no universo, né, porque aquele exercício que a gente fez, né, eu vou andar 15 bilhões de anos-luz, eu vou chegar ali na borda e vai ter mais coisa lá pra frente, eu ando mais pra frente, vai ter mais coisa, eu ando mais pra frente, vai ter mais coisa, vai ter mais coisa, vai ter mais coisa, né. Então, tipo, onde é que fica a borda, né, a borda da terra plana, assim, né, o fim ali do universo? Não fica, não existe. Então o universo não tem centro e também não tem extremidade se for efetivamente isso que a gente tá observando, né, que você não vai conseguir ver regiões com mais ou menos estruturas diferenciadas. Isso nos leva a enunciar um princípio em cosmologia muito importante que nós chamamos de princípio cosmológico. O princípio cosmológico é enunciado da seguinte forma, em grandes escalas, e por grandes escalas entendam essa medida aqui, acima de um bilhão de anos-luz, em grandes escalas, o universo é homogêneo e isotrópico, tá. O que significa dizer que o universo é homogêneo? Significa que ele tem as mesmas estruturas em toda a sua extensão, ou seja, pra onde quer que eu olhe no universo, ele vai ter as mesmas quantidades de muralhas de galáxias, as mesmas quantidades de buracos negros, as mesmas quantidades de raios cósmicos, né, tem uma distribuição aí homogênea da matéria. Se você olhar em escala menor, não, você vai ver que tem as muralhas de galáxias entremeadas por alguns vazios, né, aquela estrutura de esponja, de bucha vegetal, como a gente tinha tratado, né, mas em grande escala você pode considerar o universo como homogêneo, sempre vai ter mais ou menos as mesmas quantidades de coisas espalhadas. E o que significa dizer que o universo é isotrópico? Que ele tem a mesma aparência de onde e pra onde quer que você olhe, ou seja, onde quer que eu esteja, eu vou conseguir captar informação sobre aquele local, eu vou conseguir ver as mesmas estruturas, né, então elas estão lá e eu vou conseguir ver essas mesmas estruturas, né, então tudo no universo está distribuído mais ou menos com a mesma intensidade de forças e de matéria. Perfeito? Então é isso que significa dizer que o universo é homogêneo e isotrópico, né, a consequência disso é que ele não vai ter uma extremidade, né, então pra onde quer que eu vá sempre vai ter mais coisa mais pra frente, então ele não tem extremidades, e também não tem um centro, porque se onde quer que eu esteja eu vou estar sempre vendo as mesmas coisas, então eu não tenho, né, uma posição privilegiada pra estar fazendo observação do universo. Perfeito? Só que isso nos deixa com um problema muito importante, que a gente vai chamar em cosmologia de paradoxo de Olbers, tá? Se você for, a gente tá olhando aqui de noite, né, já tá de noite, então você vai olhar, o céu tá claro ou tá escuro? Professora, que pergunta idiota, né, o céu tá escuro. Mas tudo bem, né, tem alguns locais da Terra que não estaria ainda, né, tem o papo do sol da meia-noite e tal, né, mas guardadas as dividas proporções, a gente vai dizer que o dia é claro e a noite é escura, né? Tem algum problema nisso, professora? Tem. Tem um problema muito sério no fato de a noite ser escura. Por quê? Porque se é verdade que o universo é homogêneo e isotrópico, imagina, né, olha ali pra fora, você vai ver essa tela aí do céu escuro. Se é verdade que o universo é homogêneo e isotrópico, pra qualquer ponto que você olhe no universo, tem que ter uma estrela naquela direção. Faz sentido? Se o universo é infinito, né, se ele tem essa distribuição homogênea de matéria, pra qualquer ponto que eu olhasse no céu, deveria ter uma estrela. E não somente essas poucas estrelas que a gente consegue observar, né, todo o céu noturno deveria ser pontilhado de estrelas. Ah, professora, mas o céu diurno também, sim, o céu diurno seria. O problema é que tem o sol ofuscando a vista de todas elas, né? Mas de noite a gente não tem esse problema. Então, no céu... Oi? Oi? Ponto de referência como assim? Não, tipo, nenhum deles, né? Nenhum planeta, nenhuma galáxia é um ponto mais privilegiado pra observação do que nós. Nenhum deles. Tá? Bom, então continua... Oi? Exatamente, não temos. Não. Uhum. Nenhum deles, nenhum de nós fica no centro. Não existe nenhum planeta, nenhuma estrela no centro do universo. Não tem centro. Qualquer ponto, a gente vai estar vendo sempre as mesmas quantidades de coisas. Não exatamente os mesmos objetos, mas os mesmos tipos de objetos. Não temos nenhum ponto privilegiado, nenhum referencial dentro do universo. Tá? Então, continuando aqui, essa questão da noite ser escura. Então, se é verdade que a gente tem um universo totalmente povoado por estrelas, né? A gente deveria ver que a noite eu deveria ter o universo inteiro todo pontilhado por estrelas. Todo o céu pontilhado por estrelas. Lembra quando você tava na primeira série que você fazia o exercício de pontilismo? A professora de educação artística mandava você ficar pintando com pontinhos até você cobrir toda a imagem? É isso daí. É isso que a gente deveria ver de noite no céu. O céu deveria ser totalmente coberto por estrelas, né? Todo pontilhadinho a ponto de ele ficar claro. Tá? Ah, professora, mas pode não ter uma estrela em todas essas direções. Tem que ter. Tem que ter, porque se você considerar o universo como infinito, ou seja, ele não ter uma borda, né? Ah, pode não ter uma estrela aqui perto. Ok. Mas lá longe tem uma estrela naquela direção. Pra qualquer, qualquer direção que você for observar no universo, tem que ter uma estrela naquela direção. Né? E pior. Não tem a ver. Não tem a ver. Não importa, né? Tá tendo a distância, assim, pra dentro dessa questão do paradoxo de Obers ainda. Né? Não importa a distância. Se uma hora, essa luz iria chegar até nós. Então, a gente deveria ver um céu que seria a somatória do brilho de todas essas estrelas. E se você for considerar, né? O universo como infinito, né? Quanto mais distante você for, né? Maior seria a quantidade de estrelas que você tem. Porque vamos imaginar, ah, aqui no entorno imediato da Terra eu vou sair 5 mil quilômetros da Terra. Não, não tem estrela em 5 mil quilômetros. 10 mil, 100 mil, 1 milhão, né? 150 milhões de quilômetros já tem o Sol. Beleza. A cada 1 bilhão, 2, 3 bilhões de quilômetros que eu vou avançando, vai tendo cada vez mais estrelas, né? Então, se você considerar a grandiosidade do universo, pra onde quer que você olhasse no céu, você deveria ver um pontinho clarinho ali que seria uma estrela, né? Pontilhando o universo. Então, o universo deveria ser claro à noite, né? O céu deveria ser claro. Então, de dia é claro por quê? Porque tem o Sol, beleza. Mas de noite ele deveria ser claro também devido ao somatório do brilho de todas essas estrelas. Tá? Oi. 15 bilhões de anos-luz. É telescópio. Sim, a partir da Terra. Estamos olhando a partir da Terra. Não, estou considerando que o Hubble está ainda na Terra, né? Vamos imaginar uma coisa assim. Para essa escala estaria bem próxima ainda da Terra. Então, esse é o universo que a gente consegue visualizar, né? De até 15 bilhões de anos-luz. Mas a gente sabe que existe mais universo do que isso. O universo não tem 15 bilhões de anos-luz de raio, né? Ele não tem fim, né? Então, a gente deveria, efetivamente, estar vendo estrelas pontilhando todo o céu noturno. É por isso que é o paradoxo de Olbers, né? Então, é totalmente contraintuitivo porque a gente vê que a noite é escura. Mas essa noção de que a noite é escura, que é empírica para nós, ela é incompatível com a noção de um universo que é infinito tanto no espaço quanto no tempo. Então, se o universo é infinito no espaço e no tempo, então já teria dado tempo de todas as estrelas que existem no universo terem enviado energia para nós. Ah, professora, mas pode ser que essa estrela já esteja morrido. Uma estrela que está nessa direção aqui já esteja morrido. Então, ela não vai estar mandando energia para nós. Beleza? Mas tem outra atrás dela, que deveria estar mandando energia para a gente. Então, elas vão sempre se substituindo. Então, não interessa. Ah, elas vão morrendo? Não interessa. Mas, tipo, lá atrás dela, lá mais para trás, é outra, vai outra, outra, mais para trás, né? Sempre naquela direção vai ter mais e mais e mais e mais e mais estrelas. E pior, né? Em cada direção existiria um número infinito de estrelas. Então, não tem justificativa. A noite deveria ser clara. Se a gente considerar essa noção de que o universo é infinito no espaço e no tempo. Então, é dali que reside o paradoxo. Então, como... Oi! Sim, são as explosões supernovas, né? É a hora que a estrela morre. Tá? Então, como é que a gente resolve esse paradoxo, né? A gente não consegue compatibilizar essa noção de um universo... De uma noite que é escura com a noção de um universo infinito no espaço e no tempo, né? Então, essa é uma questão que já é bastante antiga. Já veio assolando aí os astrônomos há muito tempo, né? Então, algumas das soluções que foram propostas, né? O Kepler, por exemplo, ele dizia que o universo é finito. Então, assim que ele resolvia o paradoxo de Obers. Fala, não, o universo não é infinito. Ele é finito. Portanto, ele tem uma quantidade finita de estrelas. E o... Em volta, né? Dessas estrelas tem uma parede escura. Que é isso que a gente enxerga à noite. Aí, isso tá resolvido. Beleza. Então, não é verdade que, pra onde quer que eu olhe, eu vou ter sempre uma estrela ali. Por que não? Porque a quantidade de estrelas que tem no universo é finita. Né? Então, assim que a gente... Ah, essa é uma forma que a gente pode resolver. Então, essa ideia do Kepler, ela pode nos dar uma pista, né? De como resolver o paradoxo de Obers. Então, a gente não compatibiliza a noção de uma noite que é escura com a noção de um universo que é infinito no espaço e no tempo. Então, como que a gente resolve isso? Não podemos dizer que a noite é clara, porque, tipo, isso é contra-intuitivo, né? Então, um dos dois, ou o espaço, ou o tempo, ou os dois, tem que ser finito. Então, o universo pode ser finito no espaço e no tempo, ou seja, ele tem uma quantidade finita de estrelas, por isso a gente não vai ver esse somatório todo de brilho, né? O universo pode ser finito no espaço, mas infinito no tempo, ou seja, a mesma coisa, né? Todas essas estrelas todas, né? Já não tem estela suficiente para deixar a noite clara, porque essa quantidade de estrelas é finita. O universo pode ser infinito no espaço, mas finito no tempo, e aí você vai ter que a... A luz vai ter dificuldade para chegar até nós, tá? Mas o universo não pode ser infinito no espaço e infinito no tempo, ao mesmo tempo, tá? Então, cabe a nós agora descobrir qual dessas entidades é finita, se é o espaço ou se é o tempo, né? De acordo com o princípio cosmológico, o espaço seria infinito, ou seja, de acordo com aquilo que a gente conhece hoje de estrutura, porque no tempo do Kepler, não, no tempo do Kepler a gente não tinha essas condições, mas de acordo com o que a gente conhece hoje, né? Se o universo é homogêneo e isotrópico, ele é infinito no espaço. Então, deve ser o tempo que é uma entidade finita. Então, como que a gente utiliza essa noção do tempo finito para solucionar o paradoxo de Albers? Bom, de onde que a gente vai tirar essa noção de que o tempo é finito, né? De que o universo teve uma origem. Nós já tínhamos visto extensamente no nosso semestre a noção do desvio para o vermelho do espectro, né? De que se um objeto está se afastando da Terra, ele vai ter as suas linhas espectrais movidas para o vermelho e se ele estiver se aproximando da gente, ele vai estar se movendo para o azul, tá? A gente detectou esse desvio com relação à Andrômeda, por exemplo, né? Ver que o espectro da emissão do hidrogênio de Andrômeda tem um desvio para o azul isso significa que a Andrômeda está se aproximando da gente. Porém, a grande maioria dos objetos que a gente conhece está apresentando um desvio para o vermelho ou seja, né? Estão se afastando de nós e esse desvio é tanto mais forte quanto mais distante está o objeto ou seja, quanto mais distante está o objeto mais rápido ele se afasta de nós imagina você estar, tipo, num show, no comício assim, numa praça da cidade de repente começa um tiroteio ali no meio vai ter aquele corre-corre todo algumas pessoas podem eventualmente no meio da correria estarem se aproximando de você mas a tendência geral é que a galera vá se afastando do foco do tiroteio vai todo mundo correndo cada um para o seu lado tá? Então sim, né? Alguns objetos se aproximam de nós mas em geral a gente observa os objetos com essa tendência de afastamento né? Beleza! Então se conforme o tempo vai passando os objetos eles estão se afastando de nós a gente poderia voltar a fita e tentar encontrar qual seria a posição que eles tinham no passado tá? Como que a gente pode fazer esse raciocínio? Vamos tentar deduzir aqui a chamada lei de Hubble vou imaginar a seguinte situação eu tenho determinado instante não importa qual tenho determinado instante pode ser hoje tanto faz né? Eu tenho determinado instante em que eu tenho três estrelas a estrela A a estrela B a estrela C a estrela A está a um ano-luz de distância de mim a estrela B está a três anos-luz de distância de mim e a estrela C está a quatro anos-luz de distância de mim beleza a velocidade de afastamento dessas estrelas é tal que a cada século elas dobram a distância a que elas estão de mim tá? então o afastamento é acelerado então cada século elas dobram a distância então a estrela A que antes estava a um ano-luz de mim ela vai agora estar a dois anos-luz depois de um século a estrela B que antes estava a três anos-luz de distância de mim agora vai estar a seis anos-luz de distância e a estrela C que antes estava a quatro anos-luz de distância depois de um século ela vai estar a oito anos-luz de distância perfeito? então com isso eu consigo calcular a velocidade de afastamento de cada uma dessas estrelas neste século então a estrela A saiu da posição 1 para a posição 2 então ela andou quanto? ela andou um ano-luz em um século então a velocidade dela vai ser de um ano-luz por século a estrela B saiu da posição 3 e foi para a posição 6 então ela andou 3 então a velocidade dela é de 3 anos-luz por século a estrela C ela estava na posição 4 foi para a posição 8 então ela andou 4 anos-luz então ela tem uma velocidade de 4 anos-luz por século percebe? todas elas estão se afastando mas cada uma com a sua velocidade então cada período cada século que a gente fixou elas vão dobrando as distâncias nesse nosso exemplo fictício beleza vamos lá daqui a dois séculos passou um século a gente dobrou as distâncias depois de dois séculos a gente vai dobrar as distâncias de novo qual vai ser a distância que a estrela A vai estar de nós? daqui a dois séculos vamos ver se vocês vão deixa eu abrir aqui qual vai ser a distância que a estrela A vai vai estar vai estar a 4 anos-luz de distância de nós isso então a gente saiu da posição 1 e foi pra 2 dali a dois séculos a gente vai sair do 2 e vai pro 4 sim? não sempre anterior a gente vai dobrar em relação anterior então eu saí do 1 eu fui pro 2 do 2 eu vou pro 4 do 4 depois eu vou pra onde? pra 8 eu vou tá sempre dobrando passou um século eu dobro depois do 8 eu vou pra onde? 16 então cada século eu vou dobrando tá? então a estrela A qual vai ser a velocidade de afastamento dela? nesse século a gente viu que é de 1 ano-luz por século beleza no século 2 ela vai sair da posição 2 e ela vai pra posição 4 qual vai ser a velocidade dela? 2 anos-luz por século daqui a 3 séculos ela vai tá ela vai ter saído da posição 4 e vai pra posição 8 qual vai ser a velocidade dela? 4 anos-luz por século depois do próximo século ela vai sair da posição 8 vai pra posição 16 qual que é a velocidade dela? 8 anos-luz por século depois ela vai dar 16 pra 32 qual que vai ser a velocidade dela? 16 o que eu tô querendo dizer é que tipo a cada século eu vou dobrando as distâncias ou seja a cada século eu tenho um ganho de velocidade e é isso que a gente chama de aceleração né? então a velocidade não é constante ela vai se acelerando ou seja conforme o tempo vai passando eu vou aumentando a velocidade ok? porém se eu aumento a velocidade não, peraí eu tava compartilhando aqui a tela peraí tô compartilhando a tela? tô, tô compartilhando beleza se eu estou aumentando a velocidade a constante de afastamento ela permanece igual o que é a constante de afastamento? o quanto eu aumento a velocidade a cada século então a esses valores a gente pode fazer a seguinte divisão a estrela A se eu dividir a velocidade de afastamento pela distância que elas percorreram observa que vai dar sempre o mesmo valor ó a estrela A ela percorreu ela tá na posição 2 anos-luz ela tá numa velocidade de 1 ano-luz por século então eu pego a velocidade dela dividida pelo local em que ela está então ela desenvolveu uma velocidade de 1 ano-luz por século pra chegar na posição de 2 anos-luz de distância de mim a estrela B desenvolveu uma velocidade de 3 anos-luz por século pra chegar na posição de 6 anos-luz de distância de mim e a estrela C desenvolveu uma velocidade de 4 anos-luz por século pra chegar numa posição de 8 anos-luz de distância de mim ou seja o resultado dessa divisão dá sempre o mesmo vai ser meio por século ou seja a cada século as estrelas percorreram metade do tempo necessário metade da distância melhor dizendo metade da distância que elas precisavam percorrer pra chegar até onde elas estavam então se a estrela hoje ela está a 1 ano-luz vamos pegar a estrela A a estrela A ela está hoje a 1 ano-luz de distância de mim um século atrás ela estava a quanto? se ela dobra a distância ela dobra a distância a cada vez que ela a cada século então hoje ela está a 1 ano-luz de mim a quanto ela estava antes meio antes ela estava a meio ano-luz de mim e um século antes ela estava a quanto? 0,25 um século antes quanto que é metade de 0,25 da 0,125 então tudo o que eu tenho que fazer já que eu sei o quanto que a gente a gente está viajando tudo o que eu tenho que fazer é voltar a fita e tentar encontrar um ponto onde seria o movimento inicial onde teria se iniciado esse movimento como é que eu posso fazer um cálculo bastante simples obter essa constante a partir dessa constante de afastamento vocês que foram bons alunos de física na escola vocês se lembram da formulinha do cálculo da velocidade velocidade é igual a delta S o espaço percorrido dividido pelo tempo eu posso multiplicar em cruz aqui isolar o tempo passar o tempo para esse outro lado aqui da equação então o tempo a variação do tempo é igual ao espaço percorrido dividido pela velocidade é a mesma coisa é uma outra forma só de você dizer essa forma ou seja qual é o tempo necessário para que os objetos do universo que estão a esta distância que eles estão hoje qual foi o tempo que eles levaram para percorrer toda essa distância veja bem isso não implica ainda a noção de que tudo estava concentrado num ponto implica na noção de que um dia essas coisas estiveram paradas em algum canto e elas começaram a se movimentar quando foi que as coisas no universo começaram a se movimentar então esse é o tempo que eu estou procurando então o que eu tenho que colocar nessa equação o espaço percorrido ou seja que eu vou considerar esse valor como um por que um porque é o tanto de espaço que qualquer estrela levou para percorrer ou seja é o inteiro então cada estrela percorreu uma determinada distância mas todas elas percorreram o seu inteiro então uma galáxia ou uma estrela um quadro qualquer coisa quanto tempo esse bicho levou para sair do seu ponto original ou seja de onde ele estava para onde ele está hoje ou seja a sua distância inteira dividida pela constante de afastamento ou seja pela sua velocidade percorrida que no caso das nossas estrelas aqui é meio por século mas a gente precisa descobrir qual que é esse valor no universo real então é essa fórmula que a gente chega para calcular a idade do universo então o tempo que é a idade do universo é um dividido por esta constante de afastamento ou seja pela velocidade média que os objetos desenvolvem no universo então tudo que a gente tem que fazer é descobrir qual é essa velocidade essa velocidade a gente óbvio vai ser uma média uma estimativa que a gente vai ter a partir da observação de milhares de objetos que a gente tem no espaço então como é que a gente traduz isso essa constante de afastamento ela é chamada em astronomia de constante de Hubble daí esse nome que a gente dá aqui para essa descrição desse afastamento aqui de lei de Hubble que os objetos do universo eles têm velocidades diferentes mas a constante de afastamento deles deve ser igual então a gente tem que a idade do universo é igual a 1 sobre a constante de Hubble ou seja a idade do universo é igual ao inverso vocês que foram bons alunos de matemática na escola vocês se lembram o que é o inverso de uma fração então qual que é o inverso de 5 é um quinto você colocar o que está embaixo em cima e o que está em cima embaixo então a idade do universo é igual ao inverso da constante de Hubble então a gente precisa descobrir qual que é o valor da constante de Hubble a gente não sabe exatamente qual que é esse valor a gente tem uma estimativa de que a constante de Hubble está entre os valores de 57 a 78 km por segundo por megaparsec o que significa isso que a cada megaparsec que uma estrutura do universo se desloca lembra um parsec é igual a 3,26 anos luz megaparsec seria um milhão de parsecs então a cada megaparsec que uma entidade uma galáxia um buraco negro qualquer coisa se desloca no universo ele aumenta a sua velocidade em 78 km por segundo ou 57 não sabemos qualquer valor nesse meio a cada megaparsec que eu ando eu aumento a minha velocidade num valor entre 57 a 78 km por segundo então se eu fizer 1 dividido por este número estrombólico aqui que é a nossa estimativa central a melhor estimativa estaria entre 67,4 para a constante de Hubble eu vou ter que a idade do universo estaria aí variando entre 12 e 17 bilhões de anos se a gente adotar essa estimativa mais conservadora aqui de 67,4 é a idade que a maior parte da bibliografia vai citar de 14 bilhões de anos tá então o que que isso significa que há 14 bilhões de anos atrás foi quando as entidades que estão presentes no universo hoje começaram o seu movimento de novo isso não implica ainda na noção de que tudo estava num ponto né pode estar tipo tudo era muito grande beleza né mas estava parado né e a partir desse negócio parado começou a andar ou seja as coisas começaram a andar né 14 bilhões de anos atrás tá então com isso a gente chega a uma conclusão acerca do paradoxo de Albers então a gente tem a gente tinha aquela dificuldade né de postular né qual dessas 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 dimensões do espaço é finita né ou o espaço ou o tempo são finitos tá se a gente quiser conservar a noção de que o espaço é infinito então a gente tem que concluir que o tempo é finito então o espaço é infinito mas o tempo é finito então o tempo a idade do universo é de 14 bilhões de anos ou seja se você se lembra que a velocidade da luz é constante né o que que significa 14 bilhões de anos de idade do universo que toda a informação que nós temos acesso aqui na terra ou em qualquer outro ponto do espaço é a informação que está num raio de 14 bilhões de anos luz então tudo que a gente consegue enxergar do universo é só até 14 bilhões de anos luz ah então não tem mais universo além disso tem só que a gente não enxerga a gente não enxerga por que porque a luz que foi emitida por um objeto que está a mais de 14 bilhões de anos luz de mim ainda não teve tempo de chegar até aqui perceberam se eu tiver uma galáxia que está a 20 bilhões de anos luz de distância da terra e isso existe já que o universo é infinito o tempo só tem 14 bilhões de anos então essa luz dessa galáxia ainda está viajando ela ainda não chegou até nós então aí a gente consegue solucionar essa noção de que a noite é escura até existe estrela em todos os pontos do céu só que elas estão tão distantes que a luz delas ainda não teve tempo desde o início do universo a luz delas ainda não teve tempo de chegar até nós a gente só consegue enxergar as estrelas as galáxias a radiação tudo o que está a menos de 14 bilhões de anos luz de distância da gente o que não é suficiente para deixar a noite toda escura certo? então assim que a gente soluciona o paradoxo de Albers perfeito? Oi sim sim então tipo 20 30 40 bilhões de anos luz isso a gente não viu ainda isso existe se o universo é infinito isso existe essas entidades existem mas ainda não deu tempo dessa informação chegar até nós por isso que a gente vai ter que alguns pontos do espaço a gente enxerga como brilho que são as estrelas e outros não então naquela direção ali quem estiver naquela direção ainda não teve tempo de chegar até nós tá ah mas e a hora pode ser que algum dia a noite fique clara porque a hora que chegar toda essa informação em tese poderia né o problema é que a medida que esse tempo vai passando as estrelas vão morrendo também né então tipo essas que estão mais na frente assim elas vão morrendo então tipo até você efetivamente conseguir né talvez o somatório de todo esse brilho talvez fosse muito pouco provável se as estrelas fossem eternas sim se as estrelas fossem eternas aí a gente conseguiria fazer uma noite clara elas nunca morreriam né então você vai à medida que o tempo vai passando né vai clareando vai chegando essa luz até nós vai clareando né mas algumas delas vão morrendo então tipo vai compensando né essa luz de umas que vai chegando vai compensando com as outras que que ainda não não chegaram tá perfeito então assim que a gente consegue compatibilizar resolver o paradoxo de Olbers né postulando a ideia de que o universo é finito no tempo então a noite é escura porque a luz de objetos que estão a uma distância em anos luz superior a idade do universo ainda não teve tempo de chegar até nós certo? agora eu vou apresentar para vocês algumas leis da física importantes para a gente entender a questão da origem do universo a primeira delas vai ser a relatividade restrita a relatividade restrita foi postulada pelo Einstein em 1905 né também chamada de relatividade especial que a gente já tinha visto em outros momentos da nossa disciplina que é aquela formulinha do E igual a MC quadrado o que isso significa? E igual a energia M é massa e o C ao quadrado é a velocidade da luz né o C é a velocidade da luz que é de 300 mil quilômetros por segundo então o que significa essa forma? Significa que a energia e a matéria elas estão ligadas apenas por uma relação de proporção ou seja energia e matéria elas têm uma mesma natureza elas são a mesma coisa né então uma quantidade a matéria ela pode ser transformada em energia e a energia pode ser transformada em matéria por essa relação de proporção só que é muito né então eu preciso de muita energia pra formar uma pequena quantidade de matéria né então eu vou ter que é a matéria vai ser vai precisar ser elevada a velocidade da luz ao quadrado então pensa num número estrombólico isso daí dá né então essa matéria pode gerar uma grande quantidade de energia é isso que a gente faz na usina atômica por exemplo tá mas eu posso fazer o passo contrário também né posso transformar energia em matéria ou seja o que que é nós que somos seres materiais nós somos energia né energia concentrada né super concentrada né então podemos né nós enquanto seres materiais podemos nos dissolver em energia assim como tudo o que existe no universo tá então algumas derivações aí a partir da relatividade restrita a primeira delas né que a velocidade da luz no vácuo é constante o Einstein fixa esse valor né de que a luz se move no vácuo né sempre né em meios materiais a luz consegue atravessar o ar né consegue atravessar a água beleza então isso altera a velocidade da luz mas no vácuo né não ela é o maior valor de velocidade que existe na natureza que é de 300 mil quilômetros por segundo arredondando tá então é o maior valor de velocidade que existe na natureza né nada né nenhuma matéria nenhuma luz nenhuma partícula nada consegue se mover né mais rápido do que isso tá matéria e energia tem uma mesma natureza né já tínhamos falado eles são equivalentes né então matéria nada mais é do que energia concentrada e tem uma outra questão interessante também em relação a relatividade restrita é de que a massa depende da velocidade como assim se eu estiver andando a uma velocidade muito alta isso significa que eu estou com muita energia cinética correto energia cinética energia de movimento só que energia também pode ser traduzida em massa ou seja energia tem peso né ela é matéria é fluida mas é né então um corpo que estiver se movendo a alta velocidade ele ganha massa ganha matéria né a energia cinética que ele está desenvolvendo sim se transforma faz ele ser um corpo mais pesado digamos assim tá então quando você está correndo você pesa mais né é mensurável isso é não é mísero né mas sim né quando você está em movimento você pesa mais do que quando você está parado tá e outra coisa também né já que né a a velocidade da luz é constante né a medida em que eu vou me movendo a altíssima velocidade o tempo vai passando mais lentamente tá então a gente tem né nesse nosso campo gravitacional aqui beleza né um tempo que passa na velocidade que a gente está acostumado a viver com ele a medida em que eu vou acelerando esse meu movimento eu vou me aproximando da velocidade da luz eu vou conseguindo me deslocar né com a velocidade que ela tem né até que eu não vejo né informação nova ou seja o que que é a gente ter essa sensação de passagem do tempo né ver informação nova chegando se eu conseguir atingir a velocidade da luz né se eu conseguir me mover a velocidade da luz o que que vai acontecer com a sensação de passagem do tempo né o tempo vai parar tá aquela ideia não sei se vocês já ouviram falar assim do paradoxo dos gêmeos né tipo tem dois irmãos gêmeos aqui na terra né aí um deles vai viajar pra outro planeta ele viaja a velocidade da da luz né se ele levar um ano né ele leva um ano nessa nessa viagem né viajando aí a velocidade da da luz o cara que ficou aqui na terra ele vai ter envelhecido um ano né esse irmão né que ficou viajando a velocidade da luz ele não envelhece o tempo para pra ele né ele vai manter a mesma a mesma idade a hora que ele chegar lá no outro planeta não né aí continua envelhecendo mas durante a viagem o tempo não passa ele não envelhece tá é bem contra intuitivo essas coisas eu sei né mas qual é a ideia que é lançada então pela pela relatividade restrita é que não existe nem espaço e nem tempo absolutos ou seja o tempo ele pode passar mais lentamente ou mais aceleradamente tá dependendo da velocidade em que você esteja tá então pro Einstein não vai ser possível a noção de viagem no tempo né porque você teria um tempo que passa cada vez mais lento a medida em que você vai atingindo a velocidade da luz no momento que você atinge a velocidade da luz o tempo para de correr pro tempo voltar pra trás isso significa que você teria que atingir uma velocidade superior a velocidade da luz né e isso pro Einstein não existe vai ter outras cosmologias que vão dizer que sim mas pro Einstein isso não existe então não daria pra gente voltar no no tempo perfeito então esses são uns postuladinhos aí da lei da relatividade restrita a lei da relatividade geral agora né ela vai ser formulada pelo Einstein 12 anos depois que vai ser o que a relatividade geral é uma teoria acerca do funcionamento da gravidade lembra que eu tinha perguntado pra vocês no começo do semestre né o que que é a gravidade né a gente né que aprendeu o que é gravidade na primeira série ah é a força que atrai os corpos né pro centro da terra tá tá mas como é que acontece isso como é que um objeto sabe que ele tem que cair né você joga um objeto pra cima aqui né ele cai né como é que ele sabe que ele tem que cair quem é que tá puxando né qual é a interação atômica que existe ali né tem elétrons puxando tem que partícula que é que tá puxando esse objeto né então essa é uma grande pergunta que a física está tentando resolver desde o Newton né o Newton quando ele colocou essa noção de lei de gravidade foi a pergunta que todo mundo falou pra ele ele falou vem cá você tá dizendo que as coisas caem porque elas sabem que elas tem que cair como assim cara quem é que tá puxando tipo você precisa ter uma explicação né do que que tá puxando essas coisas pra baixo e o Newton disse explicitamente falou ó não sei eu não sei o que que puxa eu só sei que se eu postular essa noção né de que as coisas caem né com essa proporção aí que a terra puxa as coisas eu vou conseguir resolver muita coisa em física então é a ideia de dar um passo pra trás pra poder dar dois pra frente tá mas ninguém nunca conseguiu resolver né o que que é o que que é a gravidade né então esse é o enrosco que até hoje os físicos estão buscando né o que que vem a ser a gravidade tá o Einstein vai dar uma explicação do que que é a gravidade ele vai dizer que a presença de matéria no no espaço provoca uma curvatura no espaço como assim pega uma toalha um lenço alguma coisa assim e já estende ele segurando assim e joga em cima dele um objeto pesado né você vai ver que vai acontecer uma deformação desse lenço se você jogar um objeto mais leve a deformação vai ser vai ser menor então isto é que é a gravidade é uma deformação do espaço produzida pela presença de matéria então como é que a terra sabe que ela tem que orbitar em torno do sol é porque a presença do sol provoca uma deformação no espaço de tal forma que a terra é obrigada a passar por aquele espaço porque não existe para a terra em cima embaixo para frente para trás desse espaço só existe esse tecido que está deformado e é por ali que a terra tem que passar mesma coisa para os outros planetas então isto é que vem a ser a gravidade é o resultado da curvatura do espaço produzida pela presença de objetos materiais que forçam o tecido do espaço tempo a uma deformação que obriga a esse ser o único trajeto possível para o planeta orbitar isso existe gente em todas as escalas ou seja os objetos que estão em cima da sua mesa estão produzindo uma deformação do espaço tempo só que tipo é muito pequena claro essa deformação então para você o espaço vai ser plano você vai enxergar o espaço como plano porque as coisas que estão ao seu redor tem um campo gravitacional muito pequeno tem uma capacidade de curvar o espaço muito pequeno mas existe a gente só consegue perceber isso quando está falando do sol qualquer coisa mais pesadinha nesse sentido então isso é que vem a ser a gravidade é o resultado da curvatura do espaço produzida pela presença de corpos materiais se isso é verdade se você for somar todas as as entidades materiais do nosso universo o que que você vai chegar à conclusão de que tudo isso nessa somatória de todas essas presenças materiais no nosso universo curvando todo o espaço você vai chegar à conclusão de que o universo ele vai se fechar sobre si mesmo tá então para o Einstein o universo é esférico ou seja ele é fechado sobre si mesmo e se ele é fechado sobre si mesmo ele é finito percebe então a gente tem essa noçanagem que o universo é infinito cara isso não é uma unanimidade tá lembra que a gente falou né a única coisa que a gente sabe é que a maioria das coisas estão exibindo um desvio para o vermelho tá tudo mais é especulação tá então para o Einstein sim o universo é finito ele é fechado ele é esférico tá bom se ele é esférico ele é fechado sobre si próprio e tem toda essa deformação toda essa força de gravidade né puxando as coisas para dentro o universo não deveria nem existir porque ele deveria se fechar sobre si próprio né colapsar nem implodir sobre si próprio percebe né se for fechando 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 ele implode sobre si mesmo né e isso obviamente a gente não observa né então o que o Einstein vai dizer fala que existe uma outra força que contrabalanceia essa tendência do universo de fechar sobre si mesmo que ele vai chamar essa força de constante cosmológica então eu tenho a gravidade fechando o universo e eu tenho uma outra força contrária que é a constante cosmológica que vai forçando o universo para abrir as duas estão em equilíbrio e assim o universo fica estabilizando então essa é a cosmologia einsteiniana aí de acordo com a relatividade geral então explica o que que vem a ser a gravidade ele dá uma resposta para aquilo que estava sendo procurado desde o Newton e ainda não tinha sido resolvido beleza temos temos duas grandes evidências favoráveis a esta explicação da gravidade de acordo com o Einstein são as seguintes a primeira delas é a variação do periélio de mercúrio que é um processo que acontece com todos os outros planetas mas com mercúrio é um negócio bem evidente vários astrônomos desde o Tico Brai já tinham conseguido perceber essa variação o que que significa isso lembra que os planetas eles tem o periélio e tem o afélio tá bom mas a cada ano de mercúrio lembra que um ano de mercúrio demora 88 dias a cada ano mercúrio vai fazendo uma variaçãozinha de posição ou seja o periélio dele e consequentemente o afélio também nunca são exatamente no mesmo lugar sempre dá uma deslocadinha deslocadinha de quanto 43 segundos de arco por século lembra a esfera tem 360 graus um grau tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos nossa 43 graus por século isso é muito pouca coisa se você colocar 800 anos de astronomia já dá uma diferençazinha boa então isso é perceptível sim então por que que mercúrio vai fazendo isso então esse seria o movimento aqui né exagerando bem no desenho esse seria o movimento de mercúrio ele faz um periélio um afélio aqui né a próxima órbita dele ele vai estar em outra posição a próxima órbita dele ele vai estar em outra posição a próxima órbita dele vai estar em outra posição então ele vai desenhando essa rosácea aqui em torno do sol tá então isso era percebido né desde os tempos antigos aí da astronomia moderna e qual vai ser a explicação né dentro da relatividade geral pra esse efeito de mercúrio né que também né tava perseguindo os astrônomos há tanto tempo né lembra que a gente tava falando que é a massa depende da velocidade beleza mercúrio como é o planeta que está mais próximo do sol é ele o que tem a maior velocidade de translação então ele também tem muita energia cinética ele tem muita energia de movimento se ele tem muita energia essa energia aumenta a massa de mercúrio e se isso aumenta a massa se massa matéria curva o espaço a cada órbita que mercúrio faz ele próprio produz uma nova curvatura sobre o espaço produzindo então uma nova órbita ou seja corpos que estão a altas velocidades de movimento eles tem uma capacidade maior de curvando o espaço porque a energia cinética deles se traduz em mais matéria e matéria curva o espaço então essa vai ser a explicação da cosmologia steiniana para essa variação do pelihélio de mercúrio outros planetas fazem isso também só que esse valor ele é tanto menor quanto mais afastado do sol vocês tiverem então para vênus é 8,6 segundos de arco por século para a terra 3,8 para a marte 1,4 para os outros você nem vai perceber mas existe perfeito então isso é uma evidência de que sim massa altera as propriedades do espaço massa vai curvando o espaço cada órbita que mercúrio faz vai curvando o espaço de uma forma diferente a segunda evidência da relatividade geral ela foi detectada aqui no Brasil num eclipse total do sol que foi visto na cidade de Sobral no Ceará no ano de 1919 a gente completou teve as comemorações alguns anos atrás dos 100 anos do eclipse de Sobral que comprovou esse efeito do Einstein que é o efeito das lentes gravitacionais o que significa isso vamos imaginar o seguinte eu tenho uma pessoa aqui um olho observando duas estrelas qualquer estrela você pegar no céu de noite essas estrelas elas estão a uma determinada distância uma da outra beleza só que durante o eclipse essas estrelas elas eram vistas mais distantes uma da outra estranho né tipo por causa do eclipse a posição das estrelas mudou né não então qual seria a explicação então a gente tem aqui o esquema do eclipse solar ou seja a lua entrando na frente do sol então isso significa o que que pra luz dessa estrela chegar até o meu olho ela passou pelo campo gravitacional do sol a luz passou pelo campo gravitacional do sol então na hora que ela passa pelo campo gravitacional do sol ela faz uma curvatura a luz não vem em linha reta ela faz uma curvatura que a hora que chegar no meu olho vai ser interpretada né com uma linha reta da estrela estando em outra posição maior aqui então em preto eu tenho a posição onde as estrelas efetivamente estão a luz dela na hora que ela passa pelo campo gravitacional do sol ela passa por uma trajetória obrigatória que é aquele tecido que o sol curvou a luz só pode passar por aquele caminho mas o meu olho vai interpretar isso como se elas estivessem mais distantes é isso que a gente chama de lentes gravitacionais a presença de um corpo material muito massivo no espaço vai fazer com que os objetos pareçam estar mais distantes entre si do que eles efetivamente estão esse é o efeito que a gente utiliza por exemplo para mapear buracos negros no espaço quando a gente vê a presença esse efeito de curvatura da luz a gente fala opa tem um campo gravitacional bem forte ali fazendo essa curvatura então essa seria uma outra evidência da relatividade geral dessa noção de que gravidade é uma força que faz o espaço se curvar tá perfeito então parece que a relatividade geral dá conta de explicar bastante coisa né tem gente que vai dizer que não listei aqui para vocês né além da contribuição do Einstein para o modelo de universo então a gente estava vendo que para o Einstein o universo é estacionário né ou seja ele é fechado ele é finito é esférico né não tem expansão nem contração ele é parado tá e a gravidade faria com que ele colapsasse sobre si próprio né se fechasse sobre si sobre si próprio né mas existe uma outra força que é a constante cosmológica para contrabalancear esse efeito da gravidade né então essa é a cosmologia do Einstein mas existem outras né outras propostas cosmológicas né ou The Sitter que vai fazer uma outra contribuição que a gente chama de universo Einstein Einstein The Sitter né que é um universo que ele não tem matéria só existe energia né que não tá errado né já que matéria e energia é a mesma coisa né só que para o The Sitter o universo é plano ou seja ele não é fechado tá para o Einstein o universo é fechado para o The Sitter o universo é plano temos a cosmologia do Friedman que vai dizer que o universo ele é plano em expansão né ele tá aumentando ele tá aumentando as distâncias entre os entre os objetos porém né tem essa força de expansão mas vai chegar uma hora que a gravidade vai vencer essa força de expansão ou seja o universo agora ele estaria se expandindo mas vai chegar uma hora que ele vai começar a parar parar vai ficar mais lenta essa expansão vai parando 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 pedir pra parar parou aí ele vai começar a contrair porque a gravidade vai vencer essa força de repulsão né e aí ele vai fechar de novo se isso for verdade né isso poderia acontecer várias vezes né o universo expande depois contrai expande depois contrai expande depois contrai temos a cosmologia do George Lemaitre que ele vai postular a hipótese do átomo primordial a ideia de que o universo existiu outrora num estágio de altíssima densidade ou seja que toda a matéria outrora esteve concentrada num único ponto e esse trio dos três aí o Hoyle o Bond e o Gold vai dizer que o universo ele é parado ele não tem movimento né também não teve início e que a matéria que existe no universo ela não teve uma origem né não foi concentrada nesse único ponto né ela foi criada a partir do nada ainda existe discussão a respeito dessa hipótese né qual foi a origem né de toda a matéria do universo beleza pro que a gente conhece hoje do universo a hipótese mais favorecida é a hipótese do padre George Lemaitre um padre né curiosamente né pra quem acha que gente religiosa é tudo ignorante pronto falei o formulador da hipótese do Big Bang foi um padre católico da Bélgica chamado George Lemaitre tá que ele vai postular essa hipótese que ele chamou de hipótese do átomo primordial que é uma consequência direta vamos pensar assim da lei de Hubble né se o universo todo ele está se expandindo né está aumentando as distâncias entre as as entidades tá se eu voltar a fita voltar pra trás a história eu vou chegar a conclusão de que todas as entidades do universo estavam cada vez mais próximas e mais próximas e mais próximas e mais próximas e mais próximas até chegar a um ponto em que tudo estava extremamente unido por isso que é chamada de hipótese do átomo primordial ou seja que tudo o que existe um dia esteve concentrado num espaço infinitamente pequeno do tamanho de um átomo ou até menor tá e em algum momento né essa matéria começou a se expandir tá de onde que vem o nome Big Bang o nome de Big Bang né foi dado pelo Fred Royle que é esse cara aqui numa entrevista que ele deu no rádio em 1950 ridicularizando a hipótese do padre Lemaitre falando meu que idiotice isso né pensar que tanta coisa que existe aí no espaço esse espaço todo grandioso um dia foi um único pontinho e aí teve uma grande explosão e começou a expandir tudo como é que você diz grande explosão em inglês Big Bang aí pronto pegou o nome sim foi isso mesmo que aconteceu tá então no meio de uma brincadeira assim surgiu esse nome pronto pegou é aquele apelido que pega né então a hipótese do padre Lemaitre vai ficar conhecida então como a hipótese do Big Bang né que tudo um dia esteve concentrado num único ponto né e depois né do nada vamos dizer assim né começou uma explosão deu uma explosão e isso tudo começou a se espalhar pelo espaço né na verdade não é espalhar pelo espaço né o próprio espaço é criado nesse nesse instante a gente vai refinando mas essa hipótese né um outro cosmólogo né o George Gamow ele vai dizer que esse estágio inicial ele era um estágio de altíssima temperatura ou seja toda a energia né não só toda a matéria mas toda a energia na verdade era só a energia né que tinha naquela época não tinha nem matéria ainda né então toda a energia estava concentrada naquele único ponto né então era um estágio de intensa energia ou seja intensa temperatura altíssima densidade né pensa tudo o que existe né concentrado né num único ponto né infinitamente pequeno né então é realmente um ponto né um pontinho que começou a expandir né tudo né toda a altíssima densidade pequeno volume ou seja um ponto um ponto que tem toda a concentração de matéria do espaço tá se for verdade diziam os cosmólogos da época né a partir dessa expansão toda deveria ter alguma energiazinha que seria o movimento né a energia que impulsionaria toda essa toda essa expansão né deveria ter alguma forma de energia que permeasse todo o universo né com uma mesma intensidade né mostrando como se fosse assim informalmente dizendo né o ruído né o barulho da da explosão né mostrando que todo o universo é uma coisa só né uma energia que estivesse em todos os pontos do espaço né ou seja teria viajado mais rápido do que a luz não não viajou ela sempre esteve em todos os pontos do espaço tá essa radiação ela foi descoberta em 1964 que a gente falou na semana passada né que é a radiação cósmica de fundo aquela radiação de micro-ondas que é bem friazinha ela tem uma temperatura de 2,7 Kelvin né comprimento de onda 3,6 centímetros e frequência de 4.080 megahertz o que coloca ela na frequência das micro-ondas mas ela permeia aí todo o espaço ou seja a gente detectou né qualquer direção que você observasse no espaço ela tinha a mesma intensidade ou seja como é que pode um negócio como é que pode existir um negócio que tá em todos os lugares do universo com a mesma intensidade se nada viaja mais rápido do que a luz né simples ela não viajou ela sempre esteve lá o que demonstraria que tudo que existe no universo foi sim uma coisa só tá e a partir de um ponto começou a se expandir perfeito então aqui a gente resolve o que a gente tinha falado sobre o Hubble o Hubble dizia que as coisas um dia estiveram paradas e começaram a se movimentar o Padre Lemaitre vai dizer não só elas estavam paradas mas estavam paradas num espaço infinitamente pequeno tá aqui nós temos uma cromologia dos eventos do universo tá então no instante zero o que seria o instante zero o momento em que aconteceu o Big Bang aconteceu essa grande explosão nós chamamos esse período na história do universo de era da singularidade o que é a singularidade é esse objeto que a gente mal consegue formular direito né esse ponto que tinha toda a energia toda a matéria e todo o espaço e todo o tempo estava tudo concentrado nesse único ponto né negócio que até é difícil da gente imaginar né que a gente chama de singularidade do instante zero até o instante 10 a menos 43 segundos é a era de Planck vocês que foram bons alunos de física na escola ou de matemática melhor dizendo vocês sabem o que é o instante zero ao instante 10 a menos 43 o que que significa isso 10 a menos 43 sabe o que que é isso é isso daqui ó 0,1234567891011123141516171819202121234151617189312323415161718194041142143 é esse valor aqui em segundos tá eu coloquei aqui no chat aqui no chat 0,00 42 zeros e na quadragésima terceira casa decimal tem o isso daí de segundos tá essa é a fração de segundo tá essa era que é a era de de Planck né que vai do instante né desde o do do Big Bang até o instante 10 a menos 43 né o que que aconteceu nesse período não sabemos tá não sabemos e eu vou explicar qual é o enrosco da gente não saber o que aconteceu nesse período do instante 10 a menos 43 até o 10 a menos 6 ou seja 0,000001 segundo é a era dos ádrons quem são os ádrons os ádrons são as chamadas partículas pesadas ou seja prótons e nêutrons então foi nesse período né do 10 a menos 43 até o 10 a menos 6 que foram criados os prótons e os nêutrons do 10 a menos 6 até o primeiro segundo do universo após o Big Bang foi a era dos léptons quem são os léptons são as partículas leves grosso modo os elétrons tá quando eu falar os prótons e os elétrons cara tem muito outras coisas assim né mas pra nós geógrafos tá bom demais falar de prótons nêutrons e elétrons até o primeiro minuto do universo a gente chama de era da radiação que é quando começaram a ser formados os primeiros átomos né o hidrogênio o hélio o deutério professora o que é deutério deutério é um tipo de hidrogênio tá é o hidrogênio que tem um próton e um nêutron dentro dele tá e um elétron circundando tá o hidrogênio normal tem só um próton ele não tem um nêutron tá a partir de 10 mil anos né com 10 mil anos de idade no universo a gente diz que a gente ingressou na era da matéria o que que significa isso que a gente tinha um universo antes que era só energia né e essa energia vai aos poucos virando prótons virando nêutrons virando elétrons vai virando átomos né os átomos vão se organizando né então eu vou cada vez mais diminuir a quantidade de energia no universo e vou aumentar a quantidade de matéria tá então a partir de 10 mil anos né eu tenho um universo que agora tem mais matéria do que energia né boa parte dessa matéria foi se condensando não dessa energia foi se condensando pra formar matéria não estamos falando aqui de matéria escura e de energia escura tá estamos só falando de matéria visível com 300 mil anos ocorre o que nós chamamos informalmente de parto do universo aqui a gente tá falando da gestação né o parto do universo a gente chama de desacoplamento o que que significa o desacoplamento imagine o seguinte o universo ele nasceu muito pequeno né então mesmo após a explosão ele ainda era pequeno né foi expandindo foi expandindo foi expandindo beleza mas ainda era pequeno qualquer raio de luz que fosse andando dentro desse universo pequeno não tinha uma trajetória livre tá pensa a escola de samba escola de samba tá todo mundo ali sambando beleza todo mundo na avenida né você consegue ir andando né cada um vai sambando no seu ritmo e tal mas todo mundo tá ali dentro da avenida ninguém consegue sair dali é isso né o desacoplamento é a hora da dispersão é a hora que a gente conseguiu sair da avenida e pronto oba cada um agora vai pro seu canto tá então o desacoplamento foi um momento né em que o universo já tinha se expandido o suficiente para que um raio de luz que estivesse viajando dentro dele conseguisse viajar livremente sem bater em matéria sem ser reabsorvido por outra matéria né quando você tá na escola de samba você vai querer andar livremente? não você vai bater nos outros né só no momento que você saiu ali da avenida que você consegue andar livremente então mesma coisa então esse é o evento do desacoplamento é a hora em que por isso que a gente diz que o universo é transparente ou seja um raio de luz consegue viajar tranquilo consegue viajar sem ser interrompido por uma matéria que pode reabsorvê-lo tá a partir dali a gente começa a ter a formação de estrelas mesmo né de buracos negros galáxias e tal as primeiras grandes galáxias elas vão começar a se formar no primeiro bilhão de anos do universo que é quando a gente tem os primeiros buracos negros supermassivos sendo formados que vão atrair gás em torno deles né que vão ser o que a gente chama hoje de quasar à medida em que esse gás vai se concentrando 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 vai formando estrelas isso vai virando as galáxias futuramente tá então esta é a cronologia do universo o grande enrosco da física moderna né está em explicar o que que aconteceu né do instante 0 até o instante 10 a menos 43 aqui vai meu filho tá então a ideia agora é eu explicar para vocês né as teorias que envolvem a era de Planck ou seja o que que aconteceu do instante 0 até o instante 10 a menos 43 professora professora você tá de sacanagem que os físicos estão procurando saber o que aconteceu numa fração de 10 a menos 43 segundos não não estou de sacanagem é isso mesmo tudo tudo o que foi feito na física depois da década de 60 envolve descobrir essa questão o que aconteceu né do instante 0 até o instante 10 a menos 43 do universo tá pra gente compreender o que que foi esse acontecimento a gente precisa compreender a noção das forças fundamentais da natureza tá a física moderna vai dizer que existem quatro forças fundamentais ou seja, tudo tudo o que existe na natureza é governado por quatro grandes forças tá se você for pegar a cosmologia do Aristóteles por exemplo ele vai dizer ah tinha um tipo de força que governava os movimentos aqui na Terra e tem um outro tipo de força que governa os movimentos dos planetas das estrelas dos corpos celestes o que que o Newton faz o Newton vai dizer não não são duas forças diferentes são uma mesma força é a força que mantém os objetos do universo é se movimentando é a mesma força que mantém os objetos aqui se movimentando aqui na Terra tá então essa é a ideia ele vai dizer que isso é a força da gravidade é a que foi postulada pelo Newton mas posteriormente a gente vai dizendo que existem também outras forças que regem o movimento na natureza quais são elas a força forte o que que é a força forte a força forte é a força que mantém os prótons estáveis dentro do núcleo atômico você que foi bom aluno de física na escola você aprendeu que cargas iguais se repelem ou seja positivo com positivo se repelem ora então como é que ficam os prótons que é tudo positivo dentro do átomo todos juntinhos ali se eles se repelem né então quem faz essa força de unir os prótons ali dentro do núcleo atômico é a força forte beleza a força fraca vai ser a força que consegue acoplar nêutrons dentro do núcleo atômico junto com os prótons e por fim a gente tem também a força eletromagnética que é uma força de atração que existe entre partículas eletricamente carregadas tá e a força de gravidade que a gente já tinha visto né é a mais fraca de todas né a mais forte a força mais forte de todas é a força forte né por isso que ela é chamada força forte né depois em segundo lugar a força fraca depois em terceiro lugar a força eletromagnética e depois a força de gravidade que é a mais fraquinha é a que tem a menor intensidade porém é a que tem maior alcance né porque tipo galáxias né ficam presas umas às outras por gravidade tá força forte atua só dentro do átomo ela é muito forte beleza mas ela tem um espaço muito restrito a força de gravidade ela é fraquinha mas ela tem uma amplitude de atuação maior dentro do universo tá como foi que essas forças surgiram na história do universo tá se tudo o que existe no universo um dia foi uma coisa só então todas essas forças também um dia foram uma coisa só e quando foi esse dia do instante zero até o instante 10 a menos 43 segundos tá então aqui na linha do tempo do universo eu tenho que as quatro forças um dia né nesse período foram uma coisa só e foi no instante 10 a menos 43 né com essa idade do universo né já um adolescentezinho vamos dizer assim que essas forças começaram a se separar tá então essa foi a história da separação das forças no instante 10 a menos 46 a força de gravidade separou das outras três no instante 10 a menos 35 separou a força forte e no instante 10 a menos 12 separou a força fraca da força eletromagnética e hoje nós temos as quatro forças separadas tá então esse aqui é o problema né eu tentar explicar como é que foi que essas quatro forças que eu tenho hoje né um dia foram uma coisa só tá ter essa separação eu consegui encontrar a mesma origem dela ao longo da história da física a gente foi conseguindo encontrar origens em comum entre algumas dessas forças tá ou seja sim a gente consegue eventualmente ligar essa força ela é parecida com essa então elas tiveram uma mesma origem ali tá que aí eu vou mostrar pra vocês qual que é a história das das da da descoberta aqui das forças né então a força que foi descoberta primeiro foi a força da gravidade né o de se juntando ali a força da gravidade na terra né se juntando com a mecânica celeste do aristóteles ou seja o aristóteles dizia né que tinha uma força que atraía as coisas pra baixo né ele tinha a mecânica celeste ou seja outros movimentos né regendo os movimentos outras forças regendo os movimentos dos corpos celestes esses dois fenômenos são unidos em 1687 pelo newton na chamada lei da gravitação universal ele conseguiu unificar essas duas forças beleza a eletricidade o magnetismo e a luz né foram unificadas na teoria do eletromagnetismo em 1864 a geometria espaço-tempo junto com a gravitação universal foi unificada na teoria da relatividade geral em 1916 o decaimento beta que é um fenômeno de transformação ali dos átomos né que um nêutron vira um próton liberando também um eletro né isso é física subatômica os neutrinos que é uma outra partícula subatômica explicam-se através da ação da força fraca que foi postulada em 1965 a força fraca e o eletromagnetismo foram unificadas as duas teorias essas duas teorias né sobre essa força né na chamada interação eletrofraca em 1971 ou seja a gente consegue explicar a força fraca e o eletromagnetismo agora em termos de uma única força de uma única origem beleza os prótons os nêutrons píons e outras partículas pesadas que a gente tem no universo sua existência é explicada pela força forte que foi descrita em 1973 percebam que isso tudo é muito recente tá em 1973 os Beatles já tinham se separado e a gente já conseguiu unificar a interação eletrofraca que por sua vez era a junção da explicação da força eletromagnética com a força fraca conseguimos explicar junto com a força forte numa teoria que é postulada em 1976 que é a mecânica quântica então o que a gente precisa fazer agora para poder explicar todas essas quatro forças em termos de uma única força só precisamos unificar a relatividade geral e a mecânica quântica essa tentativa de unificar a mecânica quântica com a relatividade geral é a chamada teoria do campo unificado popularmente conhecida como teoria do tudo porque seria justamente uma teoria que explicaria todas as forças existentes na natureza esse é o trabalho do Stephen Hawking foi essa a busca que ele fez ao longo da vida tentar unificar as teorias da mecânica quântica com as da relatividade geral vamos justificar aqui porque ele ainda não conseguiu mesmo porque já morreu a mecânica quântica o que é a mecânica quântica a mecânica quântica é uma teoria da física que vai explicar a atuação dessas três forças aqui a força forte a força fraca e a força eletromagnética em termos de partículas ou seja o que que faz a ação das forças lembra aquela pergunta que fizeram pro Newton o que que faz essa força a mecânica quântica vai dizer são partículas é um fluxo de partículas que são trocadas entre os objetos que faz com que as forças atuam quais são essas partículas a força forte é regida por uma partícula chamada gluon que vem do inglês glue que é cola então é uma força que cola os prótons dentro do núcleo atômico a força fraca são os bósons W e Z sabe tipo partícula subatômica beleza a força eletromagnética são os fótons ou seja o que que é a luz você já deve ter ouvido falar esse papo o que que é a luz a luz são partículas uma chuva de partículas que vai interagir com o seu olho e vai te dar essa sensação de iluminação essa chuva de partículas aí são os fótons beleza todas essas três forças essas três partículas vamos dizer assim já estão bem estabelecidas tipo não tem muita dúvida acerca da existência delas e acerca do funcionamento ok o problema está na gravidade para a mecânica quântica a gravidade também é formada por partículas então quando eu jogo um objeto para cima como é que ele sabe que ele tem que cair é porque esse objeto ele vai trocando um fluxo de partículas que vai atuando como se fosse uma corda mesmo puxando esse objeto para baixo esse fluxo de partículas então seriam os gravitons tá só que tem um pequeno problema ninguém nunca conseguiu achar os gravitons não temos qualquer evidência da existência deles nem direto professor nada as outras partículas sim a gente tem evidências boas aí da existência delas tá os gravitons não nunca ninguém observou ninguém nunca conseguiu comprovar nada tá então eu tenho uma teoria que é a mecânica quântica que explica três dessas forças mas não explica a gravidade tá por sua vez a relatividade geral explica a gravidade falando que é uma curvatura do espaço-tempo só que a relatividade não explica as outras forças né em função aí dessa dessa de partículas percebe então o enrosco está que a mecânica quântica explica tudo em forma de partículas e a relatividade geral explica a gravidade não em forma de partículas né mas sim em termos de curvatura do espaço o que é a gravidade é o resultado da curvatura do espaço produzida por matéria tá e não pode ser as duas ao mesmo tempo ou é uma ou é outra só que as duas são absolutamente incompatíveis né a relatividade geral não prega essa noção né de que existem partículas né esse fluxo de partículas né e a mecânica quântica sim né pra produzir a gravidade tá ah mas não pode tá cada uma certa ali no seu quadrado não não por quê porque houve um instante na história do universo em que todas essas quatro forças eram uma coisa só então você tem que encontrar uma uma função em comum entre essas quatro forças ah mas não pode ser que a a os gravitons não existam né que o que exista seria então a curvatura do espaço-tempo não porque se os gravitons não existirem tudo o que a gente sabe de mecânica quântica também está errado e até onde a gente sabe né todo o restante tá funcionando bem então se eu acabar com os gravitons eu acabo com toda a mecânica quântica ou seja tudo que a gente sabe de física moderna vai pro ralo então eu tenho que dar um jeito de compatibilizar essas duas coisas esta é a busca do Stephen Hawking esta é a busca de toda a física moderna da segunda metade do século XX né tentar compatibilizar a relatividade geral e a mecânica quântica ou seja explicar o que é a gravidade percebe como não é uma coisa fácil todo mundo fala ah o que é gravidade é a força de atração aí que tem né dos objetos materiais para essa questão não está resolvida ainda tá então isso é que o Stephen Hawking fez é tentar encontrar o que existe de comum entre a gravidade postulada pelo Einstein e a relatividade postulada por todos os teóricos da mecânica quântica e eu preciso fazer isso porque sim de acordo com a hipótese do Big Bang todas as forças do universo um dia foram a mesma coisa quando que é essa mesma coisa aqui do instante 0 até o instante 10 a menos 43 esta fração de segundo é o que faz todos os físicos do mundo perderem o som o que que o Stephen Hawking vai dizer então para tentar solucionar esse problema da gravidade ele vai dizer que cada partícula tudo tudo não só os prótons os neus tudo tudo cada partícula que produz as forças também pode ser reduzida a partículas ainda menores que são as chamadas cordas que são essas amebinhas que ficam vibrando dentro dos átomos mas tipo não é dentro do átomo é dentro das partículas subatômicas então você pega o átomo você divide em prótons o próton você divide em quarks várias cordas formariam um quark então a menor a menor menor unidade de matéria elas são essas amebinhas cordinhas que ficam vibrando e o que que produziria as diferentes forças diferentes níveis de vibração dessas cordas tá então o que que faz uma força se manifestar como força forte como força fraca como força eletromagnética como força de gravidade tá ou a quantidade de vibrações que essas cordas executam tá o que que faz ela se manifestar como quark como neutrino e tal diferentes níveis de vibração dessas cordas tá então tudo que existe são cordas mas o que produz as diferenciações entre as diferentes entidades de matéria que a gente conhece são esses diferentes níveis de vibração entre as cordas tá se isso for verdade né o universo não tem apenas quatro dimensões né comprimento largura altura e tempo né existem outras dimensões ocultas dentro das cordas ou seja outros universos também ocultos dentro de cada corda e aí cada variação de teoria das cordas vai postular a existência de um outro número de dimensões então vai ter teoria das cordas vai falar que o espaço tem seis dimensões sete dez onze já chegamos a vinte e seis dimensões tá ou seja dentro de cada corda existem outras dimensões outros universos dentro de cada corda se isso é verdade o que que impede de que todo o universo que você está vendo seja apenas um pedacinho de uma corda que é parte de um átomo de um outro super universo sim não está excluída essa hipótese né se existem outros universos dentro de cada corda o que que impede o nosso de também ser mais um universo que está dentro de uma outra corda que está dentro de uma outra corda que está dentro de uma outra corda de partículas sub 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 atômicas para os outros ets que são muito superiores a nós tá professora isso não faz o menor sentido isso é muita loucura não tem problema não entendi nada não tem problema você acha que os físicos entendem isso daqui não tá então não se sinta inferior por isso tá e a gravidade onde é que entra nessa né vamos dizer que a gravidade ela atua dentro das cordas ou seja a gravidade é de responsabilidade de um outro universo que está dentro das cordas é por isso que a gente não consegue acessar então as outras forças a gente consegue descrever em termos de níveis de vibração entre essas cordas a gravidade porém como ela é menor né ela é menos intensa do que essas forças ela está atuando dentro das cordas então a gente não consegue né dizer que ela é uma partícula tá ela está atuando ali dentro em outros universos em outras dimensões é que é produzida a gravidade de novo se isso não faz o menor sentido pra você não pense se tampouco que faz sentido pra um físico teórico mas só pra dizer né que é essa a ideia que o que a gente chama de teoria do tudo o que a gente chama de teoria do campo unificado é a gente tentar explicar todas essas quatro forças fundamentais da natureza como uma única origem porque sim né houve um instante né a era de Planck o instante 10 do instante 0 até o instante 10 a menos 43 quando todas essas coisas todas essas forças foram uma coisa só pode ser que isso tudo esteja errado pode pode ser que o Big Bang não existiu que as coisas não foram todas uma coisa só pode ser tá mas até onde a gente conhece né do que a gente tem de física teórica seria isso daí perfeito bom isso tudo nos deixa né sabendo sobre a origem do universo agora falta a gente se perguntar como é que vai ser o fim do universo tá grande pergunta é se ele vai continuar expandindo né a gente sabe que ele tá expandindo né se ele vai continuar expandindo se ele vai parar se ele vai fechar qual vai ser a do universo bom pra gente definir né se ele vai continuar expandindo se ele vai fechar se ele vai voltar pra trás né a gente tem que ver qual é a força maior que tem no universo né se é a gravidade ou o impulso do Big Bang o impulso do Big Bang faz tá fazendo ainda né com que o universo se expanda e a gravidade faz com que o universo se contraia então quem é maior o impulso do Big Bang ou a gravidade não sabemos mas a gente pode tentar medir como que a gente pode tentar medir isso podemos tentar estimar quanto de gravidade que tem o universo vai ser um pouco difícil beleza então a gente pode tentar fazer uma amostragem né já que a gente não consegue saber do universo inteiro vamos tentar fazer uma amostragem vamos pegar um cubo um cubinho do universo né e ver quanto que tem de matéria ali em média né já que não tem nenhum ponto privilegiado né então tipo o universo vai ser todo igual então vamos pegar uma amostra de universo e ver nessa amostra quem é maior né se é o impulso do Big Bang ou se é a força de gravidade como é que eu vou fazer essa conta vendo quanto de matéria que tem nesse cubo né e vendo quanto se essa matéria é suficiente né pra que a gravidade seja maior do que o impulso do Big Bang quanto que seria esse suficiente é um valor que os físicos teóricos chamam de densidade crítica ou seja qual tem que ser o valor né a quantidade de matéria que uma determinada porção do universo tem que ter pra que essa porção do universo tenha uma gravidade superior ao impulso do Big Bang ou seja pra fazer o universo fechar tá quanto que é esse valor o mais provável a estimativa mais conservadora estaria aí na casa de 10 a menos 26 gramas por centímetro cúbico o que que significa isso que um cubinho de um centímetro de lado então um por um por um nesse cubinho de universo eu teria 10 a menos 26 gramas ou seja 0,000000 25 casas decimais e depois a última 26ª vai ser um 1 gramas tá se a gente tiver uma densidade do universo seja mais matéria do que isso a gravidade vai ser maior do que o impulso do Big Bang se tiver menos do que isso o impulso do Big Bang vai ser maior do que a força de gravidade e o que que vai acontecer em cada um desses cenários tá acontece o seguinte se a gravidade for maior do que o impulso do Big Bang o universo vai tá expandindo né então a gente tá numa fase que ele tá expandindo mas vai começar a desacelerar vai expandindo expandindo expedindo expandindo pedir pra parar parou e aí ele vai começar a contrair ele vai se fechando 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 até a gente chegar num evento que a gente chama de Big Crunch ou seja a grande implosão né o grande condensamento então o universo ele vai continuar né se o universo tiver mais matéria do que o valor da densidade crítica ou seja esse cenário de um universo acima da densidade crítica ele vai expandir ainda por um tempo mas vai chegar a um ponto que essa expansão vai parar e a gravidade vai vencer essa força de expansão tá até chegar de novo né contraindo 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 até chegar de novo a esse ponto né de em que tudo estava concentrado num único ponto esse seria o Big Crunch tá então a gente diria que a gente tem que nesse cenário a gente teria uma chamada morte quente ou seja o universo ele vai voltar a concentrar toda a sua energia num único ponto portanto aumentando a temperatura do universo e não está excluída a possibilidade de que depois de um Big Crunch aconteça um novo Big Bang então o universo ele expande e contrai expande e contrai expande e contrai então a gente teria vários Big Bangs em sequência e aí que vem a pergunta que a gente tinha feito no começo da aula né nesse novo universo né no próximo Big Bang as coisas vão ser exatamente do jeito como elas foram neste universo aqui ou vai ser diferente né a segunda guerra mundial vai ocorrer de novo o corona vai acontecer de novo você vai nascer de novo né então o tempo seria cíclico né de acordo com essa cosmologia ao contrário se a gente tiver um universo abaixo da densidade crítica ou seja nós temos pouca matéria o universo é ralinho então a expansão o universo não tem gravidade suficiente para deter o impulso do Big Bang então a gente vai ter uma expansão cada vez mais acelerada do universo tá o que vai acontecer com essa expansão acelerada a distância entre as galáxias vai só aumentando e lembra para que ocorra a reciclagem da matéria no espaço né as galáxias tem que se chocar né para aí as estrelas que morreram de um lado né começam a ser recicladas em outras galáxias se as galáxias começarem a não se chocar mais por causa da distância que elas estão né as estrelas que forem morrendo não vão sendo repostas tá e com isso o universo vai apagando à medida que elas forem morrendo né as estrelas vão apagando 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 até apagar tudo só que o universo vai continuar expandindo então essas estrelas que se apagaram elas vão todas se desintegrando elas vão desmanchando né os buracos negros as anas vermelhas as anas brancas né vão tudo se desmanchando só que o universo vai continuar expandindo né então as moléculas todas vão começar a se desmanchar só que o universo vai continuar expandindo então os átomos vão continuar vão começar a se desmanchar vai ficar todo um sopão de prótons nêutrons e elétrons só que o universo vai continuar expandindo então os prótons vão começar a se rasgar pra virar somente quarks mas o universo vai continuar expandindo então os quarks vão começando a se rasgar pra ficar somente as cordas mas o universo vai continuar expandindo então as cordas vão começando a se rasgar pra ficar só o espaço mas o universo vai ficar vai continuar expandindo então vai ficar todo o espaço o próprio tecido do espaço-tempo vai se rasgando fica que nem um queijo suíço espaço todo cheio de buracos mas o universo vai continuar expandindo então a tendência é que esses buracos vão ficando cada vez maiores rasgando 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 todo o espaço-tempo mas o universo vai continuar expandindo até que todo esse tecido esteja todo tão distante que não sobre nada só sobre somente os rasgos essa esse é o cenário que a gente chama de Big Heap que é o grande rasgo as coisas vão expandindo expandindo até que o próprio espaço-tempo vai se rasgar e formando uns buracos assim comunicáveis esse cenário de morte do universo é uma chamada morte fria porque a energia ela vai se dissipando vai ficando cada vez menos energia para cada ponto existe ainda uma terceira possibilidade que é a gente ter um universo que esteja exatamente no valor da densidade crítica é pouco provável que a gente acerte realmente esse valor mas não está excluída se a gente tivesse o universo exatamente na densidade crítica então ele vai continuar expandindo só que essa expansão é cada vez mais desacelerada na hipótese do Big Heap essa expansão é acelerada se a gente estiver exatamente na densidade crítica essa expansão é desacelerada ou seja o universo vai expandindo 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 vai parando vai parando vai parando expandindo vai parando vai parando vai parando mas nunca para ou seja vai chegar a rasgar o espaço-tempo mas quando? num tempo infinito tá? é também um cenário de morte fria porque vai dissolvendo toda a energia do universo mas a gente diz que a gente vai ser esse cenário é chamado de Big Freeze o grande congelamento por quê? porque se o universo vai rasgar só no infinito ou seja nunca nunca a gente vai conseguir chegar nesse ponto então só vamos chegar nesse ponto de dispersão da energia mesmo ou seja vamos morrer todo mundo congelado tá? qual desses cenários é o que vai acontecer? tudo depende da gente de qual que é o valor da densidade do universo tá? vamos medir? vamos quanto que a gente chega? atualmente a nossa melhor estimativa é de que a densidade do universo é de 10 a menos 28 gramas por centímetro cubo ou seja tá abaixo o valor da densidade crítica que é 10 a menos 26 tá? se está abaixo significa que o universo é menos denso do que o necessário para ele colapsar ou seja o impulso do Big Bang vai ser mais forte do que a gravidade então a gente estaria nesse segundo cenário aqui num cenário de universo abaixo da densidade crítica então a nossa morte vai ser um Big Heap e o tempo é linear não é cíclico não seriam Big Bang cíclicos que aconteceriam eu acho esse cenário muito chato eu gosto da ideia do Big Crunch da gente ter tudo isso de novo assim porém essa questão ainda não está fechada obviamente se você for considerar que a maior parte da matéria que a gente tem no universo é matéria escura então tipo essa densidade aqui ela está sendo calculada só com a matéria luminosa só com a matéria que emite energia se você for considerar a matéria escura que é muito mais do que a matéria luminosa está sim batendo na trave do valor necessário para chegar na densidade crítica e a gente chegar no Big Crunch as nossas equações na física teórica prevê que o modelo do Big Crunch é o mais provável ou seja de acordo com a nossa matemática o que deveria acontecer é o Big Crunch ou seja a gente tem essa explosão e contração explosão e contração explosão e contração ciclicamente mas a gente não verifica isso empiricamente empiricamente a gente vê que o universo é mais ralinho ele é menos denso tá então isso nos deixa com um outro enrosco tá se as nossas equações estão prevendo que é o que existe o que vai acontecer é o Big Crunch mas empiricamente a gente vê que o universo está se expandindo muito aceleradamente então existe alguma forma de energia desconhecida que faz essa expansão do universo ou seja o que é essa energia que faz a expansão do Big Bang o que foi essa energia que fez essa expansão não sabemos mas sabemos que se ela permeia todo o universo ela está empurrando todas as galáxias isso significa o que? que o universo ele tem esta composição aqui tá o que a gente chama de matéria normal visível comporia 0,5% somente do nosso universo a matéria normal não luminosa que seria planetas e tal né 3,5% né radiação 0,005% a matéria escura comporia 26% do nosso universo e a tal da energia que impulsiona que é o impulso do Big Bang que a gente chama de energia escura você estava achando que matéria escura era muita bizarrice pronto agora eu te apresento a energia escura né ela compõe 70% da massa do universo 70 com 26 96% do que existe no nosso universo a gente não faz a menor ideia do que seja tá então essa energia escura é uma teoria que tipo vem desde a Grécia assim já tem especulações acerca acerca dela né o que os gregos chamavam de o éter né alguma matéria que permeia todo o universo né seria o equivalente ao que o Einstein chamava de constante cosmológica também nessa energia que impulsiona o universo pra ele não colapsar tá e da mesma forma que a matéria escura a gente não consegue mensurar nenhuma interação né energética da matéria escura com com que a gente conhece a energia escura também não né qual que é o comprimento de onda da energia escura não tem não tem comprimento de onda qual que é o valor de temperatura da energia escura não tem a gente só sabe que tá que ela que existe uma energia que tá empurrando as galáxias né mas de novo né se ela existir realmente né se as galáxias realmente estão se expandindo né se o universo está se expandindo é muita energia pra poder empurrar tudo isso ela comporia aí 70% da massa do universo então de novo vem a pergunta pra que que a gente fica procurando universos paralelos se 96% de tudo o que existe no espaço a gente não tem a menor ideia né do que que nem é feito tá então pra concluir essa nossa aula coloco aqui algumas perguntas pra gente tentar pensar né de novo será que ainda precisamos buscar universos paralelos ou este nosso universo já tem mistérios suficientes tá uma segunda questão será que um dia seremos capazes de compreender a cosmologia científica não se sintam inferiores se vocês não entenderam nada do que a gente falou aqui essa noite a maioria dos físicos também não consegue entender então tipo será que algum dia a gente será capaz de formar uma cosmologia científica mesmo eu lembro quando eu tava na graduação chegava nessas partes assim de pirações uma menina no fundo da sala levantou a mão e falou professora é mais fácil acreditar em Deus errado não tá né dá muito menos trabalho gente se liga ele falou faça-se a luz e a luz foi feita pronto acabou não tem que ficar discutindo né tipo a cosmologia religiosa ela é muito mais fácil de compreender do que a cosmologia científica né então será que algum dia a gente vai conseguir compreender ter uma boa teoria de cosmologia científica e em última instância será que essas questões são mesmo relevantes por que a gente quer saber sobre a origem do tempo né parece que o ser humano ele tem uma tendência bem louca assim de querer saber tudo que tá fora dele mas e o que está dentro quando é que a gente vai parar né pra tentar entender o próprio ser humano mesmo né quando é que a gente vai parar de buscar coisas fora quando é que a gente vai parar de buscar universos paralelos quando é que a gente vai começar a olhar mistérios que estão um pouquinho mais próximos de nós eventualmente certo crianças então com isso nós encerramos a nossa aula de hoje e encerramos também a programação do nosso semestre tá semana que vem então a gente se encontra espero que não dê tanta chuva assim que a gente consiga fazer a nossa segunda prova o conteúdo vai ser o conteúdo vai ser da aula de estrelas em diante mais aquela questãozinha aquele pedacinho sobre as fases da lua que ficou da aula de sistema solar mas eu vou deixar tudo isso anotado ali no no mudo tá e pro semestre que vem a gente se encontra de novo com duas disciplinas que eu vou ter com vocês a gente vai fazer a disciplina de climatologia e de geografia da população perfeito crianças fechou alguma questão dole uma por hoje por hoje deu né espero que vocês tenham bebido um pouquinho durante o jogo que eu acredito que isso teria facilitado bastante a compreensão dessa aula né daria pra clarear um pouquinho mais né fechou crianças então boa noite a todos né obrigada pela presença de vocês e semana que vem a gente se encontra aí certo certo e até crianças até